E aí galera, beleza? Eu me chamo Bruno Carlessio, faço parte do time Lead Lovers e nesse vídeo eu vou te contar duas coisas que podem estar atrasando a escalada do seu negócio automatizado. A primeira coisa é compra de lista. Nunca compre leads. Sempre priorize fazer a sua própria lista porque dessa forma você vai ter uma lista de pessoas que realmente confirmaram que querem receber o seu conteúdo e a sua comunicação. Comprando uma lista você não sabe quem são essas pessoas. Você sequer sabe se essas pessoas existem. Então sempre priorize utilizar a sua própria lista porque uma lista fria vai impactar diretamente no tópico 2 que é a entregabilidade que eu vou te falar agora. Entregabilidade é você conseguir fazer com que os seus e-mails cheguem na caixa de entrada das pessoas e não na caixa de spam. E você tendo uma lista fria é muito mais fácil você cair no spam do que numa caixa de entrada. Então priorize sempre essa lista para ajudar na sua entregabilidade para que você consiga fazer todo o seu lançamento de uma forma legal. E se você quiser saber mais sobre a entregabilidade, a Lead Lovers fez um e-book sobre esse tema e para você baixar ele é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar para que você não tenha esses problemas na sua jornada no marketing digital. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que também estão começando agora a utilizar automações e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!